Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer em nome do Tentê da China a vossa presença. Ainda falta uma das pessoas aqui convidadas para o painel, que chegará entretanto. Mas, como as pessoas já estão aqui há algum tempo à espera, nós vamos já começar. Eu queria começar por agradecer à Joana Gurjão Henriques, que nos trouxe este livro tão importante. A Joana é jornalista do público desde 1999, foi bolseira da Niemann Foundation for Journalism na Universidade de Harvard. Estudou Sociologia na London School of Economics e durante este desvio do jornalismo focou a sua investigação académica nas relações raciais e étnicas. Desde que voltou ao Jornal Público em 2011, tem feito essencialmente grandes reportagens sobre direitos humanos. Este livro resulta das viagens que a Joana Gurjão Henriques fez a cinco países africanos. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Estas viagens foram possíveis devido a uma parceria entre a Fundação Francisco Manel dos Santos e o Jornal Público, agradecemos neste contexto à Fundação Francisco Manel dos Santos, aqui representada por Antónia Araújo, cujo entusiasmo pelo trabalho da Joana Gurjão Henriques foi absolutamente contagiante e impossível de ignorar. Não que não conhecêssemos muito bem já o trabalho dela, mas de facto o Antónia Araújo tem esta capacidade de ser tão entusiasta em relação às coisas que gosta muito, que quando nós queremos adiar alguma coisa o Antónia diz não, não, façam já. E nós normalmente fazemos. O público, o Jornal Público é co-editor deste livro e queremos também deixar aqui um agradecimento especial à sua diretora, Bárbara Reis. Eu vou falar muito pouco, mas eu queria ler um excerto que aparece na contracapa deste livro e que ajuda a contextualizar aquilo que este livro fala. Por que não aprendemos na escola que existiu em Angola e em Moçambique um apartheid alimentado por Portugal, a potência que não hesitou em promover o trabalho escravo até 1974? Vamos perpetuar a narrativa de um colonizador que não discriminava porque se mexigenou com as populações locais quando sabemos que as obrigava a despir-se da sua identidade africana, a mudar de nome, a alisar o cabelo ou a obliterar a sua língua. Até quando iremos contribuir para uma mentalidade acrítica sobre um dos fenómenos mais violentos da nossa história? Finalmente, o que revela esta perspectiva de brandura de olhar sobre nós próprios portugueses? Ao longo das suas viagens a estas cinco ex-colónias portuguesas, Joana Gujão Henrique se entrevistou a dezenas de pessoas e foram surgindo... Bem-vindo, Abílio. Foram surgindo questões fundamentais relativamente à presença e ao modo de ação de Portugal enquanto colonizador. As reportagens foram publicadas no público, cinco grandes reportagens, em que Joana Gujão Henrique procura compreender a forma como o colonialismo marcou as relações raciais, perceber até que ponto o racismo afeta ainda hoje as relações sociais, políticas e económicas nesses países, desconstruir a ideia de que os portugueses foram menos brandos e menos racistas do que as outras potências coloniais. Para debater este tema quente, que é sucessivamente rasurado e enterrado pelo discurso histórico, temos connosco Abílio Bragança Neto, analista político de São Tomé e Príncipe, Flávio Almada, ativista e artista de Cabo Verde, Manuel Santos, sociólogo de Angola, e Rumo Alda Fernandes, jurista da Guiné-Bissau. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Queria só terminar dizendo que o livro é acompanhado por um DVD que inclui os documentários das viagens da Joana Gujão Henrique aos cinco países já mencionados. E vou passar a palavra ao António Araújo. Obrigado. Realmente é verdade, este livro resulta de uma iniciativa da Joana e do Jornal Público, que vieram ter connosco, portanto a Madeleine estava a dizer que eu sou muito contingente no meu entusiasmo. Não, eu aqui não tive grandes hipóteses. Quando estabelecemos uma parceria com o público, a proposta era tão boa que nem podemos hesitar na Fundação. E, por outro lado, o produto final é também tão bom que nós decidimos que merecia uma grande editora. Nós não somos uma editora, nós publicamos alguns livros, mas merecia uma grande editora como A Tinta da China. Queria agradecer muito à Joana. Eu acho que aqui no Racismo Português, uma próxima edição, falta uma cidade, antiga colónia, chama Lisboa, com tantos turistas, qualquer dia já é uma antiga cidade do Império Português. Mas, enfim, e talvez o racismo em Portugal vai ter que ser estudado também. E agradeço muito à Joana este trabalho que nos deu. Quando estava a preparar a Joana, anteontem, creio eu, falámos um pouco em relação às reações que este livro pode provocar, em relação a um posto que vai publicar no blog da Fundação. Ainda bem que vai provocar reações. Nós não desejamos reacionários, mas desejamos reações. Muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigada. Obrigada, António. Eu vou começar por agradecer, obviamente, à Fundação Francisco Anel dos Santos e ao entusiasmo com que agarrou neste projeto. Não se ouve? Já se ouve? Por uma licença. Ouve-se? Sim. Esta parceria foi absolutamente essencial e sem ela este projeto não se realizaria. E corajosa, porque o tema, de facto, é difícil. E para uma fundação, de repente, apostar num projeto de uma jornalista, independentemente de conhecer ou não o trabalho, sem saber o que aí vem, é uma grande ousadia. Portanto, um imenso, imenso obrigado. Um imenso obrigado também ao público, que permitiu que eu estivesse a fazer este trabalho durante um ano. Um enorme obrigado ali ao Francisco Batista, que está atrás, que é o realizador dos documentários, e que foi o companheiro das incertezas no terreno e que foi um companheiro de trabalho. E obrigado a todos vocês por terem vindo e por aqui estarem. Para mim é uma imensa honra, de repente, estar aqui a debater na Feira do Livre este tema e com esta plateia fantástica, que é bastante emocionante. Eu vou descrever brevemente este projeto, o que é que eu fiz, e depois vou pedir a cada um dos convidados para fazer uma pequena reflexão sobre as suas perceções daquilo que está relatado em cada um dos países. E farei mais duas ou três perguntas e depois passarei à audiência, porque acho que é um tema para ser debatido nas duas direções e não ficar aqui na mesa. Este trabalho foi iniciado em 2015. Como disse, foi uma proposta de parceria aqui à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu comecei a preparar as viagens em Fevereiro, a fazer os contactos a partir de Lisboa para cada um dos países. Fiz uma espécie de pré-entrevistas ou pré-conversas com um leque de entrevistados que fossem um leque de entrevistados em cada um dos países que representassem várias sensibilidades, várias classes sociais. A ver o equilíbrio entre mulheres e homens. A ver também a preocupação de ter historiadores, sociólogos, mas também o cidadão comum. Isto foi, no total, fiz mais de 100 entrevistas. A maioria delas estão aqui no livro, ou no livro ou no documentário. Houve também a preocupação de se tentar cruzar os depoimentos de um maior número de pessoas nos dois suportes. As pessoas que não aparecem não é porque não fossem válidas, é porque às vezes houve a preocupação de não haver demasiada redundância. O resultado final, eu julgo que é importante dizer uma coisa que é, isto não é um estudo académico, isto é jornalismo, na sua forma mais, para mim, mais compensadora para o jornalista, que é ir ao torreno e falar com as pessoas. Levanta a ponta do véu em relação a alguns assuntos, em relação a este tema, mas não é de todo a versão definitiva da história e da versão de cada um dos países. É apenas a versão daquelas pessoas com quem eu falei e que, de alguma maneira, representam e eu espero que representem aquilo que foi as marcas do colonialismo nesses países. são opiniões diferentes, de várias pessoas diferentes, não concordo com todas. Tenho a minha visão sobre o que foi, sobretudo depois deste trabalho, o colonialismo português. Tenho, de facto, uma visão global de que foi, teve trazes comuns nos cinco países, mas também teve as suas especificidades. Foi isso que eu tentei transmitir também aqui. como é que o colonialismo foi específico, foi diferente em Cabo Verde, na Guiné, em Angola, em Moçambique, em São Tomé. Não me vou alongar muito mais, o resto que depois você, no espaço a seguir, em que haverá a oportunidade de fazer perguntas, se quiserem, eu posso explicar um bocadinho melhor os pontos que quiserem ver esclarecidos. e então passar a palavra, acho que talvez possa seguir a ordem, ali da ponta, para aqui, e perguntar ao Abílio Neto o que é que, Abílio, vou passar o microfone. como é que tu leste a forma como, em São Tomé, é relatada à memória do colonialismo na questão radical? Neste livro, claro. Boa tarde. Eu, para explicar a forma como li todos os arquivos, todos os trabalhos que estão no público, eu devo dizer que, para mim, foi surpreendente, sobretudo, ver como evoluiu o olhar dos São Tomenses, e, sobretudo, o olhar de gerações diferentes de São Tomenses, sobre o fenómeno colonial e a relação dos próprios São Tomenses com o racismo. Isso, para mim, foi, efetivamente, novo. Foi perceber, de uma forma clara, primeiro, a juventude, ou seja, a geração mais recente, que, enfim, que concedeu as entrevistas, que tinha um olhar muito mais, digamos que, distanciado, e, conscientemente, distanciado, relativamente aos factos coloniais, o que pode parecer, o facto colonial em si, o que pode parecer algo normal, mas não tem, necessariamente, que ser normal, e já explico porque é que não foi normal. Não se consegue ouvir? Vir só o microfone, mas assim... Assim? Assim, claro, claro, desculpa. Como dizia, o facto colonial é desvalorizado, desvalorizado não no sentido de desvalorização do facto em si, mas a desvalorização, sobretudo, ideológica do facto, ou seja, do próprio colonialismo. Depois existe uma espécie de voluntarismo das novas gerações em ter uma relação muito mais apaziguada e normalizada com o Portugal, que eu consegui distinguir bem o Portugal atual do Portugal colonial, e, em terceiro lugar, aí sim, uma preocupação minha foi, depois de fazer estes dois exercícios, que é dissociar e distanciar-se e ter esse olhar, há aquele terceiro elemento que é, que fica claramente marcado para mim, a ausência do melhor conhecimento da nossa história, e, sobretudo, da história da luta anticolonial, não é? E isso preocupou-me relativamente aos testemunhos da nova geração. Os testemunhos dos académicos, que eu conhecia todos e conhecia muito bem as suas obras, têm, essencialmente, duas novidades. Uma, que é a assunção, finalmente, por parte de São Tomenses, que nós somos, efetivamente, uma sociedade crioula, uma coisa que nós negámos, durante muito tempo, no nosso processo de luta, luta que, entre aspas, não tivemos uma luta armada, mas tivemos uma luta, obviamente, anticolonial, e negámos muito essa nossa criabilidade, que é uma criabilidade quase que óbvia e natural. Agora, já vejo quem construiu essa, digamos que essa consciência anticolonial com base no afastamento ou no distanciamento relativamente ao conceito da própria criabilidade, enfim, que está em nós, agora revê esse posicionamento e reposiciona-se, ou seja, posiciona-se exatamente no sentido de assumir, e devemos assumir, a partir de agora, essa criabilidade como fazendo parte de nós e como sendo quase que natural em nós, quando ela é, de facto, uma criabilidade construída. O que eu quero também refletir relativamente a esses académicos, enfim, historiadores, enfim, o que seja, há aqui uma segunda novidade, que é, finalmente, também despolitizam o discurso identitário. Isso, para mim, é interessante. Porquê? Porque vivemos todo esse tempo, esses 40, 50, 60 anos, a tentar marcar demasiado o discurso nacionalista, enfim, nacionalista com base numa certa ideologia. E, de facto, a essa distância, já percebemos que é possível todos termos uma identidade, enfim, com a qual estamos cómodos, sem necessariamente ter que estarmos todos marcados, ideologicamente, por uma forma de olhar o mundo, não é? Isso é um bom sinal, porque é por dar bem a nota da diversidade de pensamento que já começa a existir no caso de São Tomé e Príncipe. Depois, aqui uma outra coisa, e eu termino já, e sou muito rápido a terminar, que é o seguinte, há uma foto, e agora vou dar aqui uma nota, que é uma nota pessoal, para explicar tudo o que eu acabei de dizer, há uma foto na minha família, que é a minha bisavó, que se chamava Maria de Sacamento Espírito Santo, sentada na sua roça, que era a Quinta da Alegria, numa da Lena, em Oboesa Quente, e atrás dela, em pé, estavam seis pessoas, seis negros, sem camisas, sem nada, e com uns calções, não é? Essa foto era de 1920, e eram os serviçais. No caso de São Tomé e Príncipe, isso é para explicar o quê? A minha avó era, obviamente, uma roceira. Isso para explicar o quê? Que muita da nossa dificuldade em assumirmos a nossa prioridade, e eu, provocatoriamente, digo sempre isto, é que muitos de nós relacionamos mal com o passado roceiro, de grande parte das elites são tomenses. E enquanto nós, enfim, fomos relacionados mal com esse passado, mais distante nós fomos ficando da realidade, que é a nossa realidade quase que natural, como eu dizia, não é? E que podia ser uma realidade construída, no sentido de sermos melhores, que é a realidade do crioulo. E fomos fazer uma espécie de africanização, desnecessária, porque nós somos, efetivamente, africanos, num esforço quase que antinatural, só para justificar e explicar que, efetivamente, tínhamos sido roceiros, e que tínhamos, também, participado e contribuindo para uma colonização, obviamente, nefasta, brutal, e que não tornava, propriamente, o homem num ser digno, não é? Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer, senhor, e senhor. Obrigada. Queria ouvir o teu testemunho, da forma como tu leste, que na reportagem as pessoas se referem à questão do criminalismo e da forma como o sistema foi racista. Qual é a tua percepção daquilo que leste? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Daquilo que eu li, que eu queria dizer, em primeiro, que não há colonialismo suave, não há colonialismo bom. O denunidor comum de qualquer colonialismo é a violência. E a história de Cabo Verde, em particular, não é nada tão pacífica, tão calmo como tentam nos mostrar. E também tem a ver com outra questão. Quando se fala em miscigenação, nós entendemos estupro e violação. É isso que nós entendemos. Praticamente, isso não é... A elite Cabo Verdehá pode reconhecer, uma parte da elite Cabo Verdehá pode reconhecer. Mas a percepção que eu tive a olhar não me chocou nada em relação à forma como alguém fez a questão de enfatizar como nós tratamos nossos irmãos do continente. Isso tem a ver com um conjunto de fatores, porque a diluição de África em Cabo Verde foi um projeto político, não vamos negar que foi um projeto político. E a questão da branquitude, enquanto categoria escolha, é uma opção política, também é uma opção política, não é nada de acidental, é uma opção política. E praticamente, uma parte da nossa elite aderiu a isso. Agora, e quando falam da questão da forma como tratam os nossos irmãos do continente, fala-se automaticamente da questão do privilégio branco. Isso não é exceção de Cabo Verde, isso é uma questão global. Isso tem a ver com a questão da própria ideologia da escravatura, do colonialismo, essa herança que também vive cá em Portugal, bastante, e que não é evidenciada. No que em relação a Cabo Verde, concretamente, eu fiquei muito contente em ver um conjunto de pessoas que estão interessadas em tratar essa questão, e também notei a nível do desconhecimento em relação à luta e à libertação nacional que aconteceu, não só em África, havia um desconhecimento que não se enfatizou muito nessa questão. Também aparece às vezes que há uma forma que a questão foi muito pacífica, que há uma descontinuidade histórica que parece que é produzida. E, do meu ponto de vista, eu acho que isso acaba por gerar um pouco de confusão na cabeça das pessoas. E também foi muito importante o Jorge Andrade mostrou a parte em que o Cabral foi secundarizado. Porque, para muita gente não sabe, mas quando se deu independência, aquela estátua foi para o chão. aquela estátua em Cabo Verde lá em cima do senhor Diogo Gomes foi para o chão. E um conjunto de pessoas que acham que o colonialismo era muito doce, era muito bom, e automaticamente fizeram a questão de reerguer a estátua. E automaticamente o Cabral, por exemplo, muita gente achar São António e pergunta por que que Cabral foi posto lá naquele espaço, naquele contexto. E outros tentam explicar que tem a ver com o descemento, a cidade da praia, isso não é aquilo, mas para a população, a população não entende isso. A população entende secundarização. E dá para ver também o destaque que se dá ao Diogo Gomes e o destaque que se dá ao Cabral. E é só pedir porque se calhar há muita gente aqui que não conhece a praia para explicar essa distância porque a estátua do Diogo Gomes está numa posição elevada e a do Amílcar Cabral está numa posição bastante mais secundarizada e houve polémica exatamente por causa desta diferença de tratamento no espaço público do Amílcar Cabral que é uma figura histórica absolutamente essencial. não só para Cabo Verde e Guiné mas para toda a luta de libertação das ex-colónias. Para o mundo. Cabral referência não só para a África mas para o mundo. E também o que me incomodou é a questão da lusofonia. Nós não somos assim essa questão da lusofonia do lusófono. Do lusófono. E também tem a ver com a questão da definição porque até agora nós somos conhecidos com países lusófonos. Países lusófonos. E quando fomos analisar essa questão toda a gente fala português no seu dia a dia Cabo Verde? Não. A lusofonia é acho que alguém chamou aquilo de ressaca imperial ou saudosismo ou algo parecido. E praticamente isso incomora-nos. Mas o Sérgio na entrevista em Angola deu uma que há necessidade de responsabilização de ambas as partes. Há uma elite que deu continuidade a não rompimento a não rompimento com a estrutura colonial porque o Sérgio deu uma frase que eu achei muito interessante. Houve uma descolonização mas não se fez uma descolonização mental. Que não é só preciso fazer em Cabo Verde mas também preciso fazer aqui. Aqui. Porque aqui em Portugal praticamente não se discute também a questão colonial. E quando se discute fala-se somos todos irmãos e dizemos aquilo não se trata da questão politicamente. Há necessidade de politizar a questão. Eu não vou alongar muito eu acho que o debate que é interessante. Obrigada Flávio. Manel faz direto para a resposta. Boa tarde a todos em primeiro lugar. Obrigado Joana pelo convite. Eu achei interessante as leituras do Abílio e do Flávio e podia dizer o seguinte da leitura que eu fiz relativa a Angola é que há nitidamente um ponto que ficou óbvio mais do que uma ruptura poderia ser o significado das independências nós tivemos uma situação de continuidade alimentada pelas nossas próprias elites. As nossas elites são aquelas que permitem de facto que haja uma relação em que as questões do racismo as questões de todo o tipo de discriminação que os cidadãos interior ou exteriormente vivam acontecem. Vou dar um exemplo muito prático para colocar esses dois aspectos nas suas dimensões concretas e tem a ver justamente mais uma vez com aquilo que foi para uns no fundo assegurarem a continuidade enquanto elite dando continuidade à própria política colonial. O caso de Angola é muito particular. Os cidadãos angolanos que vivem no exterior do país estão completamente desprotegidos na relação com o Estado que os abrigou. Porquê? Porque a sua representação diplomática não quer saber deles até porque as regra geral recebem uma conotação óbvia de que são aqueles que a regra geral vão se posicionar contra o Estado angolano quando o direito de ser não governamental é um direito natural de todo cidadão. Nós não temos que bater palmas aos nossos governos só porque somos cidadãos, não é? Até porque quando os governos são eleitos e assumem responsabilidades de Estado decidem em primeiro lugar cumprir com aquilo que é a Constituição e quando não cumprem qualquer cidadão tem direito de manifestar o seu desagrado. E o que sucede é há um tratamento que os nossos compatricios aqui em Portugal por exemplo recebem porque nós não podemos contar com as nossas entidades diplomáticas para dar continuidade a processos de integração com dignidade nessa sociedade e que não podem ser resolvidos a nível de associações não podem ser resolvidos a nível de iniciativas de grupo mas tem que ter o peso do Estado que representa essas pessoas mas para eles de facto nós não contamos até não votamos não podemos tirar bilhete de identidade aqui os nossos passaportes demoram regra geral entre 6 a 1 ano há quem até anda 6 ou 7 anos à espera dos bilhetes dos passaportes em Angola o caso também é flagrante as elites que hoje coordenam o poder em Angola não assumem terem sido na sua origem elites escravocratas eu próprio que estou aqui sentado pretensão a essa elite escravocrata mas é claro que eu não estou minimamente preocupado porque eu não sou nem o meu bisavó nem o meu trisavó que escraviza os outros angolanos mas há um complexo que se manteve que foi de recuperar o controle sobre o conjunto dos cidadãos a pobreza em Angola é constantemente alimentada por situações de discriminação as instituições estrangeiras e com expatriados regra geral expatriados brancos fazem o que querem no país sob o olhar silencioso e um a subir olímpico por parte das autoridades as autoridades incentivam uma política de seleção na entrada nas empresas eu posso dar exemplos também muito práticos até o final dos anos 80 as multinacionais que trabalhavam em Angola eram fundamentalmente empresas com pessoal expatriado em que os angolanos tinham papéis mínimos papéis secundários e não era uma questão de formação porque havia quadros angolanos e isso também está na reportagem que entraram para essas empresas e tinham oferiam um salário diferente recebiam um tratamento em termos logísticos e de outra espécie diferente quando tivessem que fazer deslocações porque essa postura é uma postura que assegura a manutenção do poder da elite que governa há aqui um elemento de continuidade que é um problema de relação de poder não é só a questão e a questão do racismo é óbvia ela está presente mas o racismo sempre foi usado como um elemento de manutenção do poder tanto no período colonial como no período pós-colonial por isso não podemos estranhar que há uma data de práticas que estão narradas e contestadas no livro por muitas as pessoas mas que tem a ver com a própria segurança do poder o poder joga com a questão do racismo para a sua própria manutenção porque depois quando a gente assiste discursos eleitorais e outras coisas há aqueles que insinuam a existência desse mesmo racismo e discriminação nesses discursos de que os brancos os mestiços são aqueles que estão em todas as empresas e no entanto o poder não fez legalmente nada para criar uma alteração é como se a questão não existisse a questão do racismo que eu li esses relatos sobre o racismo no período colonial e no período pós-colonial têm realmente essa marca da continuidade sempre foram uma forma de assegurar poder de grupos de elite e é claro a sociedade colonial angolana era uma sociedade branca de privilégio branco em que só ser branco já dava o direito de ser cidadão enquanto que um africano tinha que dar prova se ele era ou não civilizado não é quando a gente sabia que os imigrantes que saíam de Portugal naquela altura eram pessoas de regra geral com baixa literacia muitos deles nem sequer tinham quarto de banho e há relatos na própria historiografia de pessoas que pela primeira vez que dormiram num colchão com lençóis foi lá foi em África quer dizer houve uma data de situações dessas que não são um motivo desconhecido para as pessoas mas que de facto desaparecem completamente há uma geração que está profundamente marcada pela questão do racismo fruto desse domínio da pós-colonialidade e que não tem uma noção do colonialismo e as pessoas esquecem-se quando eu ouço o discurso que circula aqui em Portugal da benignidade do colonialismo português é que Portugal era um país pobre e que não tinha tecnologia quem faz um colonialismo sem tecnologia transforma o outro homem na primeira tecnologia e essa foi a principal questão nas relações a negação da dignidade o racismo tinha como ponto fulcral a transformação do outro num instrumento e foi de facto o que o colonialismo português proporcionou ao longo dos séculos que permaneceu e não digo séculos quando falo como muita gente 500 anos não falo séculos de presença as diversas formas de presença seja mais a litoral como depois para a entrada no interior foram feitas na perspectiva sempre de negar o outro para o transformar em instrumento e é importante lembrar que essa relação com as elites do país é antiga muita gente se esquece que os reis os sobres aqueles dignatários todos do interior angolano vão ser eles que vão se transformar em pastores em professores em comerciantes que vão permitir essa ligação é por isso eu falo aqui numa questão de continuidade não houve rotura na relação do racismo no meu próprio país não houve uma continuidade e eu aqui digo isso com muito descanso porque eu até continuo a insistir em dizer eu pertenço a essas elites mas eu não sou eles e eu acho que é isso cada um de nós precisa de facto ao olhar assumir a sua parte no quadro geral mas partir para a discussão e a problematização dessas questões porque se a gente não faz isso vamos continuar a ter medo de falar de algo que não é nenhum tabu mas que de tanto não falarmos nele de facto vira um tabu e pior do que tudo é um feijão duro que já vai cozendo há muito tempo e não é na panela a depressão e um dia a tampa salta e esse é o verdadeiro problema temos que colocar essas questões a todos os níveis e aqui em Portugal é importante nos consciencializarmos de que há um discurso oficial e até oficioso e até muito da academia sobre a comparação que eu acho que esses estudos comparativos não são feitos mas o discurso comparativo existe muito em relação à questão do racismo português o racismo francês quer dizer como se uma coisa negativa fosse razão de comparação a minha avó que era analfabeta tinha uma expressão muito interessante ela dizia o mal é sempre o mal mas o problema do mal também dizia ela não é ser mal é haver pessoas que ajudam o mal a existir o nosso silêncio a nossa contribuição em desvalorizar a questão ajuda fulcuralmente a criar de facto a manutenção do mal e esse é um mal que necessariamente tem que ser discutido e em Portugal grande parte das pessoas prefere alinhar no discurso da benignidade do colonialismo português e quando há essas temáticas na imprensa o que nós mais vemos é gente a fazer um discurso racista colonialista profundamente marcado por questões relativas a ressabiamentos ressentimentos por terem saído da África na condição que saíram mas eu acho que é normal era a altura dos africanos dos asiáticos dos latino-americanos que foram antes de nós tomarem o destino dos seus países das suas mãos é verdade temos problemas as nossas elites ajudam a manter essa continuidade na relação do privilégio branco que existe no país do racismo que se mantém por estratégia de manutenção de poder tudo isso existe mas nós temos que falar das questões estando nós aqui nessa sociedade nós temos que ter uma voz ativa também é verdade as pessoas arranjam sempre muitas desculpas porque trabalham demais porque andam cansados demais têm que pagar contas têm que trabalhar mas não nos esqueçamos nós só seremos cidadãos de pleno de plena ação nas sociedades em que estamos se decidirmos participar ninguém aqui presente vai acreditar mesmo só se for ingênuo também o tempo das ingenuidades continua a existir para muitas coisas uns fingem que são ingênuos porque lhes interessa que ninguém faz nada por ninguém a não ser que seja obrigado a provocar alguma mudança e o que estamos aqui a falar e isso que a Joana traz é uma questão fundamental porque em Portugal há uma atitude de avestruz enterrar a cabeça como se deixar o rabo de fora não permitisse que viesse o leão e nos comece o leão vem e vai comer muito obrigada para onde chegar queria que a Ramualda desse o seu testemunho sobre a forma como leu os relatos que estão no livro em relação à Guiné-Bissau e à relação do colonialismo com o racismo aquilo que nos traz aqui hoje também e a forma como ele está as cicatrizes que deixou na sociedade vinhense começo por agradecer a Joana por este convite e agradecer também as pessoas que tornaram possível esta obra e por uma questão de economia do tempo eu vou cingir-me exatamente aos deprimentos que eu li relativamente à Guiné-Bissau que é o caso para dizer que eu tive duas fiz duas leituras e tive duas percepções do conjunto das entrevistas numa primeira leitura rápida dei conta comigo a dizer isto aqui enquadra-se as narrativas e as descrições das histórias das pessoas relativamente à Guiné-Bissau enquadra-se precisamente na macro narrativa histórica que nós tivemos da luta de libertação as pessoas enfatizaram sobretudo o estatuto do indigenato a diferença em termos de tratamento de estatuto jurídico entre o indígena e o português eu sei o português forçando-se tratando-se de categorias muito rígidas definidas que obrigavam necessariamente a passagem por uma assimilação para se adquirir depois um estatuto diferente e pronto e a tónica também foi sobre o sistema colonial baseado numa na exploração e da dominação teve que utilizar o racismo como ideologia para legitimar o para legitimar a permanência e a manutenção do 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 regime sendo que o objetivo que aparece é uma missão de civilização uma missão civilizatória as pessoas estão ali é para serem civilizadas e portanto para que cheguem a um determinado estatuto que é considerado aceitável e para poderem beneficiar do estatuto jurídico de plena cidadania tinham que efetivamente dar provas de que estão a evoluir no patamar da civilização sendo que o estado em que eles se encontram é o estado zero da civilização e que têm que ascender ao estado máximo que era representado pela civilização europeia do homem branco que é o estado máximo da civilização li isto e disse bom isto para mim nada é estranho isto já eu conheço destas narrativas até porque trata-se de matérias que são lecionadas no ensino secundário da Guiné-Bissau não me estranharam depois fiz uma segunda leitura e comecei a focar-me na construção dos discursos e da narrativa e sobretudo dos termos eu vou aqui só fazer um cruzamento de duas narrativas que eu fixei uma é do Fodemané Fodemané que é antropólogo e ativista e que começa o seu documento por dizer os indígenas não tinham direito a nada sendo que os assimilados tinham direito a tudo iam a todo lado entravam e saíam por todo o lado e faziam o que queriam mais à frente ainda ele insistia bom eu não vivi o tempo este tempo porque também se vivos quer pela idade das pessoas das pessoas entrevistadas quer das suas áreas de conhecimentos e das suas vivências percebemos que a maioria também não viveu diretamente o que estavam a narrar portanto o conhecimento que tinham disso seria por lhes terem sido contados e seria porque leram e viram mas notei muita insistência ao longo de vários documentos não a falar propriamente do colono português mas do assimilado havia uma tónica que parecia que o confronto se fazia entre o indígena e o assimilado e estes depoimentos vi em vários vários entrevistados e depois também como eu tinha dito que fazia o contraponto entre o depoimento do Fodemana e o depoimento de Agosté Henriques pronto Agosté Henriques que também narra a sua situação privilegiada do tempo colonial que relativamente ao racismo na Guiné pareceu-me que ela teve que se deslocar para Portugal e para o colégio para falar mais à vontade sobre esta situação e confirma também confirma a tal macronarrativa que eu falei inicialmente de dominação e da opressão mas também diz ela depois que os mulatos na Guiné têm que fazer um esforço para mostrar que são africanos porque a cada momento tem que dar essa prova e isto fez-me como eu disse por uma questão de economia do tempo situar-me um bocadinho em termos conclusão do que acontece efetivamente hoje na Guiné ver quanto ainda permanece esta visão como os meus colegas já disseram como permanece o que foi deixado do sistema colonial no nosso relacionamento atual no país e essa dificuldade e todos esses problemas e mal-estar que se vão gerando entre efetivamente estes dois grupos que se dizem o civilizado e o indígena têm as suas proporções ainda hoje nos problemas que efetivamente se vivem eu em resumo digo que a identidade na Guiné ainda está fortemente politizada fortemente politizada e que o esforço que deveria ser feito para irmos às origens porque como nós dissemos e vimos a Guiné não foi ocupada e como foram também as outras ex-colónias a ocupação não foi total e no caso da Guiné durante toda a guerra da pacificação houve espaços em que se manteve o estatuto o estatuto de relacionamento que as pessoas têm porque nós esquecemos que os nossos estados o de tanto dizerem que não havia cultura era o estado zero de civilização que nós próprios interiorizamos que é preciso fazer esta viagem enquanto nós sabemos que existe todo o estatuto todo um direito consuetudinário que era aplicado e que não se faz e não vejo os nossos elites a chamarem estas situações desse estatuto normalmente para resolução interessa-nos aplicar todo o quadro jurídico que herdamos do colonialismo e quanto ao resto pouco fazemos porque pronto vamos queixando e vamos criando de maneira que consequências ainda são muito visíveis e muito sentidas eu fico por aqui que é para poder depois dizer o que tenho a dizer depois do debate muito obrigado eu ia antes de passar para para a plateia eu ia fazer uma segunda ronda uma segunda pergunta que é que é a forma como esta questão é debatida em Portugal como é que cada um de vocês acha que esta questão é debatida em Portugal alguns de vocês no vosso discurso inicial já afloraram o tema mas gostava gostava que desenvolvessem em não mais não pedia-vos que não desenvolvessem mais de 3 minutos para depois haver espaço para as perguntas da plateia começo pelo Abílio João para ser sincero o que havia de novo no teu conjunto de artigos no público era exatamente o facto dessa reflexão ser feita lá ou seja ser feita lá isso para mim era o que me interessava mais no conjunto de artigos que tu fizeste e que me pareceu relativamente novo a abordagem pareceu nova e sobretudo estimulante para nós que temos vindo a viver ignorando também nós essas questões dentro de nós nos nossos países porque a questão em Portugal conforme a colocas o debate tem que passar sempre e aqui sim a vantagem desse conjunto de artigos o debate tem que passar sempre pela história ou seja não podemos negar que os artigos ajudam exatamente nesse sentido ou seja olhar para lá para o que aconteceu nós o fazemos e obviamente também teríamos de trazer esse debate e essa e essa e essa má disposição digamos para aqui para dentro da sociedade portuguesa que se nega a achar que o que ficou na história não veio para aqui exatamente como nós nos chegámos a fazer nos nossos países portanto acho que chegamos àquele patamar de maturidade em que já é possível estar-se a falar sobre esse assunto no parque Eduardo VII tranquilamente às seis ou às cinco da tarde sem que ninguém esteja com a cara desagradada aqui a coisa de dez anos era impossível estava a olhar para a plateia e olhava outra gente com a cara muito incomodada e tal agora não agora já é possível fazê-lo com a vontade que as palavras usadas e bem usadas nos dão agora a minha opinião sobre aquilo que se passa em Portugal é muito simples quer dizer é uma sociedade estruturalmente e obviamente racista ainda mas é é assim exatamente porque não se discute eu olhei para aquele enfim tentei ver aquele programa enfim recentemente com 0 na 5 e apercebi-me de uma ignorância tão grande relativamente o que é a questão ou a reflexão sobre a questão racial que eu fiquei de boca aberta agora tenho que deixar aqui duas preocupações que é a primeira preocupação que é como é que há tanta reflexão feita nas academias portuguesas e não consegue a academia portuguesa comunicar com o resto da sociedade portuguesa portanto isto merece alguma alguma preocupação não é assim nos outros países não é assim em países que a narrativa normal portuguesa e nossa também a narrativa de muitos de nós dizemos que foram países muito mais que tiveram colonialismos muito menos suave não é mais gigantes colonialismos gigantes e fazendo aqui essa enfim essa imagem usando a imagem dos maços do SG eu quero dizer que a Inglaterra em França até nos Estados Unidos que de certa forma tem a sua cota parte de participação nisto tudo pelo menos por trás e a motivar essa reflexão é uma reflexão que está no centro do dia no centro da academia e que chega aos mídias que chega a todos e que a compreensão é fácil de fazer porque também está no debate público quase que em constância a questão que eu deixo e nesta que eu vou a segunda questão para não me alugar é a seguinte porquê que isto não acontece em Portugal portanto eu tenho que deixar a questão e não tenho que sair para dar uma resposta obrigada Abílio um dos objetivos do trabalho era justamente ir ouvir o lado africano da história colonial e ouvir e pôr-me pôr enfim a descoberto digamos assim uma imensidade de vozes que em termos jornalísticos ainda não tinha sido feito esse trabalho obviamente na academia há imensas coisas e tens toda a razão que há um problema de facto de comunicação entre a academia e o resto da sociedade que leva a que este tipo de questões fiquem na academia e a sociedade esteja a debater outro é preciso também dizer aqui que era a segunda coisa que eu ia dizer que agora já vi que é mesmo pertinente eu tenho um amigo que diz e que insiste muito nessa tese enfim que Portugal tem um problema de edição ou seja um país relativamente mal editado e eu acho que aqui está a questão da má edição e como um país pode ser mal editado produzindo tanto sobre um assunto sem que se conheça a quantidade que está a produzir sobre esse mesmo assunto sem problema claramente de edição Flávio como é que Portugal tem debatido esta questão? simplesmente não se debate de um ponto de vista não se debate porque nós estamos sem constante negação não só da questão colonial em Portugal vive-se uma amnésia colonial praticamente isso que eu posso dizer não se debate quando se tenta se debater acaba por não se debater porque é uma constante negação não se procura ouvir praticamente não há vontade pelo menos de saber sobre o assunto em relação à questão da academia se produz tanto e a dias um académico que vai ao terreno diz que normalmente os bons académicos ficam ansiosos por ir ao terreno e a maioria da academia hoje em Portugal procura o campo para isolar para se imaginar dentro do seu escritório alguma coisa parecida não há uma relação praticamente a nível com o que acontece praticamente diariamente há debates há coisas que são organizadas e praticamente há negação não se nega mas a evidência está aqui os bairros de maioritariamente população negra e imigrante é uma prova de continuidade colonial da forma como se são tratados nós passamos praticamente do indígena a tratar como imigrante como imigrante isso também é uma constatação e não se debate essa questão a questão de haver números de casos jovens que perderam vida jovens negros em situações estranhas em que não há condenação praticamente em que praticamente se faz o julgamento da vítima e não se faz o julgamento de quem praticamente disparou prova que não há discussão quando se organizam debates como aquilo que fizeram lá no SIC notícias eu não sei como posso chamar aquilo em que infatilizaram o jovem negro que estava lá ao dizer praticamente que era praticamente o branco ao dizer olha racismo tu estás num problema mental não reconheces praticamente isso é uma ofensa e a forma como utilizaram as crianças porque fala-se tanto do complexo de inferioridade fala-se tanto do complexo de inferioridade que gostam de falar mas não fala-se do complexo de superioridade e o que que produziu esse complexo esse que nos interessa o que que produziu esse complexo e a relação da continuidade colonial essa relação a forma em que na questão do acesso ao emprego a forma como se ensina a história a forma como se constrói a memória e a forma da descontinuidade histórica que se fala dos africanos a partir de 1970 quando os africanos começaram a estar presente em Portugal desde o século XV então automaticamente há provas mais antigas isso é outra coisa também para escavar e basicamente não se discute o assunto a academia fecha-se não toda a gente porque há pessoas que andam a produzir excelente trabalho há pessoas que também têm entraves dentro da academia dentro da academia há questão também daquilo que se pode chamar de epistemicídio que aquilo que quando as pessoas que no seu dia a dia têm experiências e produzem conhecimento tentam relatar automaticamente não é reconhecido ou é marginalizado há uma marginalização dos assuntos há coisas que são interessantes há coisas que são consideradas não interessantes porque há uma agenda há uma agenda há uma agenda política que interessa a manutenção de um certo imaginário de um imaginário tanto a confusão sobre a questão da colonial sobre a ideologia que ainda continua vigente a questão do racismo da herança colonial e da escravatura há muita coisa que se deve debater aqui que de um ponto de vista que não se debate mete-se a cabeça na areia finge que tudo está-se bem nós somos misturamos somos totalmente diferentes e nós fazemos a analogia os ingleses foram mais violentos os franceses foram piores mas eu pergunto se duas pessoas eu faço comparação para a terceira extrema tem uma doença a pessoa está interessada em arranjar a cura para a sua doença ou fazer a comparação com a doença do outro doente a nível da academia de epistemicídio eu prefiro falar epistihomicídio porquê? porque há um aspecto fundamental a nível de toda a publicação que se faz relativa a estas questões que é são edições muito reduzidas que rapidamente passam a ser raridades e que não chegam ao conhecimento e depois há o outro aspecto que é fundamental eu acho que mais do que produzir é que essas publicações têm que ser divulgadas têm que estar disponíveis têm que entrar no conhecimento geral para que as coisas acedam a ela e ao longo desses anos eu costumo dizer que um dos meus problemas da permanência desse olhar de superioridade e dessa manutenção do racismo por via do paternalismo porque nos dias de hoje já ninguém é racista mas todos são muito paternalistas não, tu és um preto diferente não és igual daquela gente ali da cova da mora não falas bem até estudaste na mesma universidade que eu onde é que já se viu isso onde é que já se viu isso não, você não pode se misturar você não pode se comparar a essa gente não, você está aqui do nosso lado é quando há esse tipo de coisas há sempre aqueles que podem e aqueles que não podem e essa fronteira do paternalismo que ajuda a manter permanente essa questão relativa à leitura da história colonial aqui em Portugal a isso vão sacrercer todo outro tipo de armadilhas que as pessoas não identificam porque o discurso é produzido por pessoas altamente inteligentes que até fazem as coisas como se não tivessem intenção ao lado dos outros e há uns coitadinhos que reproduzem o discurso da dominação sem o saber porquê mas também por força daquilo que na sociologia nós chamamos o habitus que o Bordier dizia que era o conjunto das disposições incorporadas ao longo do tempo há uma propensão por parte das pessoas de reproduzirem muitas vezes um discurso sem terem noção real do seu peso e isso está presente nessa sociedade eu por exemplo ouço da boca de muita gente bem intencionada que não tem um pingo de racismo mas a resvalar imediatamente para o paternalismo com o discurso de que não Lisboa é uma cidade multicultural não as pessoas que vieram de fora os africanos fundamentalmente povoaram os passos de Lisboa muito a contragosto com muita gente que agora nos engole mas ainda não nos aceita porque isso é mesmo assim às vezes a pessoa tem que comer algumas comidas indigestas ainda que lhe dou o estômago mas elas entram e é por essa via também que as coisas aconteçam e esse debate ou essa ausência do debate em relação à questão histórica do colonialismo aqui em Portugal vem fazendo a manutenção desse estado de coisas essas negações todas e há uma outra dimensão em Portugal o espectro político o espectro político considera de facto os portugueses de origem africana eu às vezes até costumo dizer acho que o único português preto que eu conheço é o Eusébio já não conheço mais nenhum é o único até Panteão teve direito não estou a ver mais quem vai entrar lá depois dele nós mesmo não temos não sei então essas questões todas são fundamentais essa ausência da própria presença de descendentes de africanos na política os que entraram também foi mesmo só porque houve uns que eram muito tinham discurso de esquerda integracionista e que muito avant-garde avant-letre e todos esses avans que na hora da verdade depois houve um retrocesso retroce 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 e até agora ainda não percebemos porque houve também o retroce lá dentro porque muitas das pessoas tiveram nessas lutas perceberam que até dentro dessas instituições que deviam disseminar o debate a questão deles era sempre subalternizada havia sempre uma atitude de paternalismo não já até somos fios temos aqui x africanos no nosso partido ali não tem nenhum é logo a comparação da doença da doença do outro há sempre uma propensão para comparar doença em vez de comparar em coisas boas não é sempre uma comparação por via da doença e o espectro político abrange naturalmente toda a sociedade portuguesa e há um problema aqui que é o problema realmente da manutenção da estrutura do poder porque as pessoas não têm ilusões as nossas sociedades são sociedades de dominação em que a questão do poder está no centro das grandes questões e é a questão do poder que faz com que a permanência do racismo por via desse paternalismo que não deixa de ser racismo está mais suavizado já ninguém te chamou preto como era antes mas na verdade está a dizer preto de merda também está aqui ao meu lado eu não gosto nada desse gajo mas pronto já está aqui o que eu vou fazer quer dizer há quem pensa assim a gente não tem ilusões isso não isso essa descolonização das mentes das pessoas não acontece da noite para o dia não tenhamos ilusões eu uma vez ouvi uma entrevista muito interessante do Oceano em que lhe perguntava Oceano você acha que há racismo em Portugal? ele disse não em Portugal nenhum de nós é racista desde que não casemos com as filhas desde que os pretos não casem com as nossas filhas está tudo bem quer dizer tudo isso é um reflexo de facto de que há permanências muito importantes que precisam ser disseminadas mas eu continuo a dizer não é nos estratos mais simples da sociedade onde está a verdadeira estrutura de manutenção desse sistema de coisas porque a intenção é sempre jogar as pessoas ao mesmo nível umas contra as outras nós estamos aqui a falar de relações de poder e eu vou voltar a insistir numa questão que eu hoje não gosto de falar de questões sem introduzir isso é origem de classe e pertença de grupo não tenham ilusões meus amigos isso vai perpassar todas as relações entre seres humanos se nós quisermos ignorar isso vamos cometer profundos e graves erros de análise temos que introduzir isso nas grandes questões que ainda são tabus aqui em Portugal pertença de grupo e origem de classe Manuela Obrigada Isto de ficar para o fim tem muita vantagem porque a pessoa tem praticamente pouca coisa a dizer tudo foi dito foi uma situação muito privilegiada hoje eu pronto mas também tenho que dizer que considero que efetivamente está a emergir está-se a sentir qualquer coisa a mexer-se claro que ao nível académico o debate já se faz mas para que o tema o assunto seja introduzido na agenda sobretudo na agenda política é preciso é preciso que haja pessoas com capacidades para o levarem para esse eu lembro-me que nos anos sei lá 2000 2001 até 98 faziam-se debates públicos está aqui o barco não me deixe mentir havia reuniões entre académicos políticos sobre a questão do racismo em que convidavam os professores políticos eram convidados eram convidadas as associações e era uma questão que era debatida e aparecia na mídia e tudo isso depois disso fez-se um blackout desapareceu e o que nós estamos à espera é de gente que com 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 força e com capacidade para introduzir de novo este tema na agenda que efetivamente o que se está a fazer aqui hoje para mim já estamos num começo eu sou muito 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 otimista e e costumo ver sempre a parte gosto de ver a parte positiva das coisas e sobretudo gosto de equacionar os problemas de forma a encontrar solução para eles não me interessa lamber feridas não me é sério interessa-me que o problema seja equacionado de forma a termos solução e nestes debates o que é preciso é exatamente que se consiga fazer essa equação e que saíamos com soluções para o problema que não fiquemos permanentemente a debater o assunto a fazer catarse e a dizer ai o quanto eu sofri o quanto os meus pais sofreram o quanto o branco foi mal quanto nós sabemos que sobretudo houve etapas do colonialismo dizemos também que logo no início como alguém já disse aqui Portugal não tinha economia para ir à procura de recursos quer naturais quer humanos para as suas para a sua indústria portanto o que é que o que é que estariam então a fazer era a missão só civilizatória não nós sabemos sobretudo no caso da Guiné que durante os primeiros séculos a base da economia do comércio e do governo fez-se com o tráfico de escravos ora o branco não era assim tão forte que ia chegar um dia nas nossas matas introduzir-se aí e começar a agarrar os negros todos e a mandar para o outro lado portanto houve conivência era um negócio em que havia partes e tudo isso precisa ser discutido é o que tenho que dizer obrigada vou então vou então passar à plateia se calhar o que faríamos era recolher inscrições mas está bom então se calhar vamos fazendo pergunta a pergunta não é? podia só que se identificassem e que perguntassem e no caso quererem que alguém em concreto responda que alguém identifiquem essa pessoa olá boa tarde meu nome é Maíra eu venho lá do outro lado do Atlântico sou brasileira acho que essa discussão é muito pertinente para nós do Brasil também e como estamos tentando resolver isso no Brasil né? eu acho que cabe essa discussão e acho que isso um pouco a mesa também acabou levantando é preciso resolver o problema a gente entende que o racismo é crime né? e no Brasil de 15 anos para cá começou a se criar uma série de projetos de lei políticas afirmativas e no caso a lei antirracismo que criminaliza qualquer tipo de atitude que seja identificada como racismo racismo no sentido de uma agressão de uma subalternização do impedimento de ir e vir aos negros a população negra né? se você pensa que há também nesse processo uma é preciso discutir que o racismo ele é de um grupo para o outro de um grupo que construiu uma estrutura de poder sobre outros grupos porque também de vez em quando a gente escuta uma discussão do racismo às avessas enfim ou que alguns indivíduos brancos sofrem racismo é preciso identificar o que é o racismo né? acho que a leitura do livro da Joana ajude enfim mas no Brasil a gente criminalizou a situação é a banca a mesa será que cada um poderia falar um pouco para nós como é que vocês entendem que isso precisa ser tratado aqui em Portugal né? racismo é crime racismo é enfim bem para mim é né? Bom, boa tarde a todos e a todas eu também sou brasileira sou investigadora aqui estou na Universidade do Minho em Braga e me surpreendeu muito essa dinâmica que foi estabelecida aqui pela Joana ouvir essas pessoas da Guiné da Guiné da Angola Santo Amém e Príncipe e tem uma coisa que me chamou atenção eu tive acesso a algumas das entrevistas que foram postadas no público e eu queria falar especificamente com Flávio e Manuel né? obviamente outras pessoas mas vocês dois eu acho que estão bem empoderados nas suas colocações e eu acho que o momento exige essa postura em alguns momentos algumas das pessoas que foram entrevistadas elas fazem referência a uma postura nesses países que foram entrevistados por Joana de que a luta deveria ser contra o sistema colonial e não contra os portugueses eu acho que isso me chamou muito a atenção essa é uma fala entender um pouco melhor isso o que significa isso porque eu acho que isso traz desdobramentos extremamente complicados porque eu não sei como que você constrói um sistema tirando dele os seus alcoses eu acho que isso tem a ver com esse racismo que opera hoje na realidade esse é um ponto o segundo o segundo ponto tem a ver também com a relação que é feita por alguns dos entrevistados dessa fala com a Milka Cabral entende? então eu queria entender como que vocês veem se essa fala efetivamente saiu da boca de a Milka Cabral porque não é um ou dois que falam sobre isso porque se foi a gente tem que pensar um pouco mais também dessa liderança que foi uma referência mundial para nós um outro ponto é que academia essa eu gostaria que a professora pudesse me entender eu desculpa eu fiz um levantamento agora em várias teses eu obviamente eu vi a discussão da questão racial em Portugal mas no período escravocrata e obviamente está muito distante dessa visão que vocês estão apresentando aqui eu circulei aqui todos esses halls que tem aqui eu convido a todos que estão que circulem e olhem as produções que estão nas bancas se vocês encontrarem referência à África de hoje por favor me mostrem porque eu estou procurando isto eu estou procurando que eu faça um estudo comparativo entre Brasil e Portugal eu gostaria de saber como que o racismo ressignifica aqui porque dizer que ele está na colônia ele não está ele está aqui está no meio de todos nós e nós precisamos enfrentar isso então não há nessas bancas algo que nos traga essa produção da academia se tem eu gostaria de saber porque eu estou atrás dessa informação e só mais uma coisa Manoel o preto o preto está sendo utilizado na rua porque eu tenho conversado com jovens em Braga e eles estão sendo chamados de pretos e passados por situações horríveis e aqui também tá vou parar mais alguém quer se inscrever boa tarde eu sou Yolanda Ebra queria dar os parabéns à Joana e comentar como o Abílio disse eu acho que o tema é muito original não é ver o racismo por esse ângulo a partir dos países e talvez ficasse aqui uma sugestão para a Joana talvez o próximo trabalho ser sobre a branquitude sobre a produção da branquitude e eu acho que não dá mais para discutir a questão do racismo aqui em Portugal sem incluir esse tema tem que ser e queria comentar com o LBC Flávio fazer um comentário só sobre essa questão do Amícar Cabral chamar a atenção de que há uma apropriação da figura do Amícar e uma tentativa de construção do Amícar Cabral como ídolo de uma elite que vem dos movimentos de libertação é preciso chamar a atenção porque esse discurso está a ser construído para se tornar hegemónico e tentar-se impor isso aos mais jovens a partir da queixa de que os jovens não conhecem a história do tempo da libertação está-se a constituir esse discurso e essa figura do Amícar Cabral enquanto um ídolo também para benefício das nossas elites novas elites Olá, boa tarde a todos eu gostava de fazer uma pergunta como é que vocês acham que se poderia trabalhar estas questões ao nível educacional ou seja não só na academia que produz mas também mais abaixo ou seja como é que vocês pensariam que estas questões deveriam ser interessadas às novas gerações Boa tarde a todas e a todos queria agradecer então a Joana e também aos colestrantes fazer um pequeno comentário e deixar uma sugestão para a Joana o comentário é este eu acho que falou-se muito da ausência de debate sobre essa temática e isto percebe-se porque eu acho ao contrário e com o que percebo diz a Romualda mas acho que falta mesmo uma catarse histórica a este país e se vocês repararem uma coisa muito simples Portugal foi um dos maiores países escravocrata do mundo é o tema mais ausente do debate acadêmico inclusive ninguém discute escravatura em Portugal ninguém ninguém quer discutir e enquanto nós não percebemos a dívida histórica que é pensa na escravatura depois que se prolonga no colonialismo depois no neocolonialismo não vamos perceber o déficit de igualdade que existe hoje na sociedade portuguesa porque para nós encararmos o déficit de igualdade que existe e há um déficit de igualdade tremendo que foi retratado nas intervenções isso ancora-se nessa dívida histórica tremenda e é preciso para isso ser ultrapassado como dizia o Abílio é que o Portugal precisa se editar porque é um país que não se olha no espelho e como é que nós vamos editar isso? vamos começar com essa desustão que eu deixo a Joana eu acho que numa próxima oportunidade é preciso aprofundar esse silêncio terrível sobre aquilo que foi a maior desgraça humana que é a escravatura a catástrofe histórica que a Europa faz a partir do Holocausto tem a ver com a sua percepção do racismo antinego e é preciso nós enfrentarmos isso com toda a frontalidade e uma outra sugestão que eu deixo que é importante na minha opinião eu acho que não se pode fazer esta catarse se não houver uma alteração substancial na produção de saberes e de conhecimentos e isto começa logo basicamente no seguinte tem que haver uma reforma curricular que comece a acabar com esse racismo insidioso que existe na produção de conhecimento na forma como nós nos apresentamos e olhamos para os outros eu acho que isto se isto não for feito de uma alteração substancial isto não dependerá apenas de uma capacidade editorial dependerá sobretudo de uma vontade política de alterar a narrativa sobre o outro Obrigada Boa tarde o meu nome é Nina peço desculpa se a seguir não ficar até o fim porque se tem a atender embora só queria fazer três ou quatro afirmações e vou fazer direcionada para toda a gente porque acho que são coisas que é para toda a gente porque acho que a questão é exatamente esta e as questões que eu queria dizer é relativamente à academia a questão é muito simples o problema da academia é só um a academia é branca pronto a academia é totalmente branca portanto falar sobre racismo na academia nunca vai ser falado porque a academia é totalmente branca portanto o problema nunca será resolvido através da academia quando a academia for totalmente branca seja relativamente a negros é relativamente a tudo o que seja não branco nunca vai acontecer e a academia em Portugal sempre foi sempre irá ser enquanto não mudar muito elitista a academia está fechada em si não vem para fora e a academia tem de sair da academia ainda relativamente ao ensino nas escolas professores negros professores não brancos existem enquanto os alunos negros não brancos não virem do outro lado professores negros e não brancos isto vai ser também outra questão muito complicada depois a nível de governamentação temos pessoas negras temos o que chamamos tokens pronto temos um exemplo pronto foi até motivo para gozo e etc enquanto isso não mudar também as coisas não vão mudar relativamente ao colonialismo e etc amnésia para mim não existe existe se calhar deslumbramento pelo contrário há um deslumbramento não há amnésia eu acho que o colonialismo ainda é neste momento sinónimo de identidade e pertença em Portugal e só uma última questão não é lamber frisas mas não lamento porque são pessoas que acontecem eu tirei antropologia e foi das piores experiências da minha vida tirada antropologia em Portugal foi tirei antropologia em Portugal não foi há muitos anos mas entrei nos finais dos noventas acabei nos meios de 2000 e qualquer coisa e ouvi os pretos e os pretos daquilo Moçambique ah eles são muito queridos ah sorriam muito etc portanto foi muito interessante a última frase a única vez num debate numa discussão de trabalho em que eu resolvi fazer o que me disseram que foi está a questionar o valor da história como é que se atreve foi com este tom e depois fui penalizada em várias cadeiras em antropologia não vou dizer a faculdade não vale a pena diga diga uma faculdade pública não diga não vale a pena não vale a pena começa na altura começava por i acabava por i depois tinha S, C, T pelo meio a penalizar o valor da história pronto e por aqui fico obrigada eu vou bom vou quem quer responder à questão de se o racismo é visto como um crime e se em Portugal a sociedade o vê como um crime Abílio relativamente a relativamente não claro pois mas é isso que eu estou a perguntar não a verdade é que Portugal tem um código penal e esse código a verdade é que Portugal tem um código penal mas para além de ter um código penal tem uma série de diretivas europeias que são incorporadas no direito interno português há quem discuta se era ou não ou se é ou não necessário uma legislação enfim penal específica para esse efeito eu não sou daqueles que penso que insistindo um código penal que se crie legislação específica para efeitos enfim de criminalização de comportamentos não sei se me faço entender portanto não dá nenhum não dá deixa-me fazer entender o seguinte não dá qualquer tipo de dignidade suplementar fazer fazer uma lei se há princípio efeito vamos deixar estar aqui a criar ilusões desse género em Portugal não vai dar não vai dar por duas razões simples já existe um código penal que foi recentemente revisto e que do meu ponto de vista cobra o suficiente se esse código penal não cobra ainda o suficiente há diretivas europeias suficientes para cobrir aquilo que não é suficiente no direito interno português a questão aqui não é a criminalização dos comportamentos a questão é como fazer como fazer como criar o processo de criminalização desses comportamentos essa é que é a grande questão a questão não é provavelmente existir ou não a legislação mas é como os aplicadores e também os que têm que identificar ou têm que e têm que obviamente fazer fazer pedagogia relativamente a esse tipo de questões se fazem ou se não fazem para mim tudo se resume a isso agora essa ideia de criar uma lei específica ou especial não é propriamente uma coisa que no ornamento jurídico português que dê nem mais nem menos dignidade a qualquer tipo de legislação Flávio a pergunta é para todos não é? é isso ok Flávio eu pedia só uma coisa se vocês podiam ser breves a ditadura do tempo agora está mesmo a contar porque senão não vamos conseguir responder às perguntas todas eu não sou jurista não andei na faculdade de direito nada disso mas aquilo que eu minimamente interpretei com o artigo 238 esse artigo não é suficiente para a questão da condenação em casos de racismo mesmo há advogados e advogadas que tentaram levar processos adiante e que foram marginalizados e prosseguidos é outra coisa não é outra coisa porque automaticamente não tem elementos jurídicos a nível de instrumentos legais o suficiente para ter uma condenação mesmo para avançar com o processo é muito difícil e eu estou a dar a minha opinião porque eu não sou jurista só estou a dar a minha opinião e praticamente isso também criar é necessário do meu ponto de vista é necessário criar é necessário criar a outra coisa também é a questão de trabalhar a banalização do conceito do racismo a banalização porque hoje automaticamente é uma banalização do conceito do racismo quando se tenta esvaziar o próprio conceito porque se fala tanto de um antirracismo moral moral o que se deve tratar aqui é o antirracismo político é lá que se alteram as coisas porque não se eu passar o dia todo a fazer a campanha de civismo a dizer olha não sejam racistas não sejam racistas não vai fazer com que os jovens que nasceram cá tenham acesso a nacionalidade não vai fazer com que os jovens que foram deportados ainda o meu primo foi deportado ontem não vai fazer não vai alterar a lei não vai alterar a lei não vai fazer é preciso criar leis específicas porque se não houver uma revisão a nível da lei de base da educação sobre como se ensina a história ou a revisão curricular não vai vai se continuar a ser um espaço de fabricar mentalidades estamos todos enganados praticamente há que haver intervenção política o problema é político o problema não é moral o antirracismo tem que ser antirracismo político antirracismo moral não vai dar em nada do meu ponto de vista eu sei que essa pergunta foi dirigida a mim muito de forma focada e eu poderia dizer o seguinte todos nós aqui presentes já ouvimos falar que Portugal foi mais vezes condenados no tribunal dos direitos do no tribunal europeu dos direitos do homem do que em instâncias portuguesas isso demonstra nitidamente a fragilidade e a dimensão de como há um espectro político que faz com que essas questões e questões relativas a questões de direito humano em Portugal e aqui não quero diminuir a questão que estamos a falar mas a questão de direito humano que tem que ser dirimida nas instituições europeias o que vem provar de facto que nós em Portugal temos um problema grave naquilo que é a administração da justiça e um problema que não é dos dias de hoje é uma herança e que de facto esse esvaziamento para as coisas terem que ser levadas ao tribunal europeu demonstra o estado de fragilidade das instituições de justiça em Portugal e há também mais uma vez aquela questão nós não nos esqueçamos que esse é um país que tem duas heranças profundas do salazarismo o corporativismo que é uma coisa transversal essa sociedade as pessoas aqui quando é para defenderem o seu grupo não querem saber de quem vão atropelar ainda que tenham que cerrar barreiras para permanecerem com um discurso unificado o fazem atropelando todas as outras coisas depois os racistas são o polícia porque se até estão numa posição um bocado mais frágil e dizem logo que é bruto porque usa arma e coisas do gênero e toda a gente se esquece que onde o racismo é cerrado onde ele tem uma postura rígida é ali onde as pessoas são intelectualmente mais dotadas mais refinadas mais civilizadas mais viajadas e porque depois é isso eles têm conhecimento de todas essas linhas cinzentas onde podem colocar essas questões para que nós os humildes cidadãos e todos os outros que pertencem a grupos corporativistas em que dizem mas você está preocupado com essa questão porque vai depender esses gajos para que olha que aqui na nossa corporação você vai entrar na lista negra são assuntos que em Portugal ninguém quer falar a questão de como o corporativismo perpassa por essa sociedade toda é um problema do país e essa questão do racismo não ter esse impacto tem a ver justamente com essa história do corporativismo nesse país não tenham ilusões alteração curricular para tornar os livros em que se ensina a inferiorização aos miúdos na escola diferente quando os miúdos têm noção de que a única coisa que faz referência ao africano ou aquele que se parece com o africano é que ele era escravo a única referência que está lá é que os pretos eram escravos os pretos na literatura no currículo português eram escravos é por isso eu disse o único cidadão português que eu conheço é o Eusébio não tem mais nenhum preto que é português o Flávio falava aqui da questão de pessoas que são deportadas que é um assunto que toda a gente sabe mas ninguém fala por uma razão muito simples há pessoas nesse país que se fosse para se fazer justiça o Estado português já tinha os atribuído à nacionalidade mas complica o processo de nacionalidade deles e eu aqui não estou a ser xenófobo a querer pôr de parte outras nacionalidades mas há nacionalidades cuja presença histórica e as chamadas relações culturais e de convivência as relações de proximidade histórica talvez aquele discurso que todos nós já conhecemos e perguntamos mas se eu devia viver no país da Alice para falar isso tudo quando é isso rapidamente quem não tem a cor da paisagem permitam-me quem não tem a cor da paisagem tem maiores dificuldades para se tornar português e por isso há pessoas que vivem aqui há 20 anos e não são portugueses apesar dos anos de permanência tão no limbo dentro daquela perspectiva católica muito obrigado olha eu poderia dizer mais mais não digo como olha em relação ao racismo como crime racismo como crime é só para dizer ou para complicar o que foi dito relativamente ao código penal há crimes que são os crimes estão tipificados e o racismo acaba por funcionar como circunstância agravante desses crimes ofensas corporais graves portanto para que haja condenação do racismo é preciso que a própria ofensa corporal ou homicídio seja primeiro provado como sendo provado e provar que a motivação desse crime era uma motivação racista é claro que também temos um crime tipo claro tipificado sobre o ódio racial depois também temos relativamente à transposição das tais diretivas que impedem a discriminação por origem étnica racial e nacional em que pronto para resumir rapidamente a pena resume-se em multa é pena de multa portanto eu já disse tudo violação à lei é contra a indornação eu só queria acrescentar uma informação que quando como jornalista se pedem informações sobre este tipo de casos barramos sempre na questão de que um ausência e depois a maior parte das vezes os casos ficam arquivados arquivados não se prova é é essa eu acho eu acho que também a forma como a sociedade os mecanismos políticos para fiscalizar estes processos depois muitas vezes até dentro da própria polícia são abafados por exemplo ou dentro das próprias instituições são abafados isto é muito muito comum ou não são abafados os próprios mecanismos de regulamentação interna das instituições levam com que não se chega a conclusões de facto eu continuo a dizer estamos a falar de relações de poder nós não tenhamos ilusões mais uma vez eu firmo aqui a minha posição tudo isso que estivemos aqui a questionar tem a ver com relações de poder não tenhamos ilusões o racismo aqui funciona como uma uma estratégia de manutenção de poder de afirmação desse mesmo poder e da manutenção de um conjunto de pessoas naquele lugar que foi construído para eles alguns saem de lá mas esses que saem só servem para afirmar que não há racismo esses que saem é um bom exemplo para afirmação do não racismo logo quando alguém começa a falar diz não então estão a falar e olha não está aí também o Eusébio está no panteão é por isso que eu digo o Eusébio é o único preto que é português o resto mesmo que tem a bilhete de identidade o passaporte a sua Portugalidade vai ser sempre questionada quem é que nunca foi abordado e lhe pergunta ah este é onde eu sou português mas desculpa lá mas você você é de onde quer dizer é um discurso recorrente nas relações basta estar um bocado com a cor diferente da paisagem e vão lhe questionar sobre isso é difícil as pessoas aceitarem que há português há pessoas que estão aqui há três ou quatro gerações em Portugal e continuam a lhe questionar se eles são portugueses Flávio só para acrescentar ele referiu a questão da que não são reconhecidos como portugueses por exemplo na cova da mora no caso da polícia quando há jovens que apresentam cartão de cidadão o próprio agente segura o cartão de cidadão e parte o cartão de cidadão na nossa zona isso acontece e de certeza em outros bairros eu só queria dizer aqui ao BAC acabou por resolver por resolver a minha questão se a senhora faça-se catarse mas equaciona-se o problema da forma como foi como acabaste por equacionar que é para resolver problemas atuais não para ficarmos na história a equação tem que ser feita de forma a transporte para a realidade atual saber as suas consequências e ver como é que podemos efetivamente resolver estes problemas enquadrá-los de forma diferente aprendendo com o erro da história sobretudo e tendo coragem de não repetir mais temos 5 minutos temos que deixar a praça às 10 para as 7 temos aqui várias questões temos a questão do Amílcar Cabral que eu sugiro que seja o Flávio a responder e depois mais uma que eu acho que é importante também sair daqui alguma sugestão de como é que se pode trabalhar estas questões a nível educacional e aí poderia uma breve introdução uma breve intervenção a vocês Flávio muito rapidamente peço desculpa este papel ingrato de resumir para o Rússio na peteja não vou só como diz a questão do Amílcar Cabral primeiro queria dizer a Yolanda que eu sei que há uma elite que quer se apropriar do Cabral como símbolo mas só falo o Cabral na questão das eleições porque se atualizar o Cabral vai ter que distribuir a riqueza vai ter que fazer uma transformação essa elite não está interessada em fazer isso não está minimamente interessada é pornográfica e praticamente mas há um conjunto de jovens que estão a procurar conhecer o que foi feito pelo Cabral e outras pessoas não é uma questão de porque o Cabral nunca quis essa questão de endeusamento e nada disso nada disso é uma questão que os jovens e até é uma comunidade mais ligada a comunidade ligada à cultura urbana ao hipop que traz não só a questão do Cabral traz uma uma história da África que não é contada porque eu vi aqui uma parte das pessoas empregaram o termo escravos nós nunca fomos escravos e nunca vamos ser escravos nós fomos escravizados à força porque e nunca estivemos em condição de vítima porque houve sempre resistência sempre resistência isso tem que ser dito não há lamento aqui não há chorinho não há nada é resistência as nossas elites devem ser responsabilizadas responsabilizadas um dos problemas que há do pós-colonial do estudo pós-colonial é que o estudo pós-colonial em África foi feito para responsabilizar as elites e o estudo pós-colonial aqui alguns é para dar continuidade à visão colonial essa que é a diferença entre o pós-colonial em África e o pós-colonial aqui essa é uma questão é uma questão o loco de inunciação é fundamental perceber essa questão a outra questão sobre quando o Cabral disse que a luta não é contra os portugueses mas sim contra o sistema colonial faz todo sentido faz todo sentido há uma elite usurpadora usurpadora a longo tempo e o Cabral sabia o que é que se passava cá em Portugal porque viveu cá e tinha solidariedade com o povo português e faz todo sentido da mesma forma que nós também temos solidariedade com todo o povo português que anda a lutar contra repor ou tentar transformar o que foi retirado nos últimos anos desde 2007 da crise com a questão dos divadores com todos nós somos solidários mas com isso sim faz todo sentido faz todo sentido queria então que respondessem à questão obrigada Flávio de como é que se pode trabalhar estas questões a nível educacional Abílio vou-te pedir a ti que tens estado mais calado bem realmente esse é o momento é o momento em que eu necessito mesmo de tomar um cigarro não necessito o que? o que? o que é que tinha? quem tinha? a Cicina Roldão é respondente a Cicina Roldão bem muito sinceramente relativamente a questão do sistema de ensino eu vou fazer o seguinte vou passar a quem está muito mais próximo dessa realidade do que eu que é a Cicina Roldão chamarem assim de repente sobre as questões educativas claro que existem questões que têm a ver com o currículo e com os afrodescendentes conseguirem-se rever nesse currículo e com Portugal poder transformar também a sua identidade através da transformação desse currículo mas existem outras questões também e que têm que ver com e vou ser muito rápida têm que ver com uma orientação fortíssima dos afrodescendentes para os cursos profissionais e para as vias profissionalizantes no ensino secundário e no ensino básico e isto traz consequências graves para o acesso ao ensino superior e eu convido-vos a lerem uma publicação que sairá em breve com a professora Teresa Siabra comigo com a Adriana Albuquer com a Sandra Mateus todos do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE que fala exatamente sobre isso e que tenta agarrar nos dados dos censos e tentar perceber essas desigualdades e a diferença a desigualdade de acesso ao ensino superior é notória e precisamos muito de aprofundar esta questão de aprofundar a orientação e os processos segregativos ao nível do ensino básico e do ensino secundário ver estas questões temos poucos dados não temos dados que nos permitam por exemplo ter informação com base na origem étnica ou racial será que não estamos na altura de fazê-lo e conseguir perceber esta realidade de exclusão que acontece e aqui claro e queria voltar para a questão do não estamos aqui numa luta moral contra o racismo é uma luta política e não é uma questão de haver um professor ou um psicólogo ou um diretor de escola que é muito mau e encaminha aquele aluno porque ele é negro para um curso profissional é algo massivo e estrutural e portanto acho que temos que ter coragem como sociedade de enfrentar isso eu sou das fico por aqui queria só dizer uma palavra além de agradecer a vossa presença este livro não teria sido possível se as pessoas que eu entrevistei e o Frederico não tivessem generosamente dado o seu contributo falado corajosamente e a elas que eu agradeço em primeiro lugar e foi uma falha terrível não ter começado por aí mas enfim às vezes as pessoas que estão a quem nós achamos que devemos mais ficam para o fim obrigada a todos e espero que comprem o livro também muito obrigada eu vou encerrar muito rapidamente dizendo que a Joana Grosão Henriques ficará disponível para autografar os livros que entenderem ali naquela mesa verde o livro está à venda ali nos pavilhões da Tinta da China e eu não gostaria de acabar sem dizer que é com trabalhos como este e com livros como este que também a Tinta da China faz sentido muito obrigada a todos e boa tarde